ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. O Morro do Estado é um dos locais mais afetados com a chegada da época das chuvas. Os moradores da comunidade reclamam e pedem mais atenção por parte das autoridades. Estudos feitos pela Defesa Civil de Niterói e pelo Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro apontam que cerca de 9 mil moradores da cidade vivem em áreas com risco iminente de deslizamentos de encostas. Já foram catalogados pela Defesa Civil Municipal 42 pontos que podem causar mortes durante qualquer chuva de intensidade normal. Nessas áreas, localizadas principalmente no centro e na zona norte, vivem 8.904 pessoas em 2.266 residências. Todo mundo fica assustado, né? Com medo de ficar dentro de casa, tem que sair dentro de casa. É injusto. Toda vez que chove a gente tem que sair dentro de casa, né? Com medo dessa barreira cair aí, que tá um risco, né? Toda vez que chove esse transtorno só vai piorando, né? Porque vai caindo cada vez mais as barreiras, né? Mas não são somente os moradores de lugares elevados que enfrentam dificuldades com as últimas chuvas. No bairro do Maceió, uma cratera preocupa os moradores. Nesse ponto da rua José Bento Vieira Ferreira, o asfalto cedeu. Os próprios moradores tiveram que cercar o local para que pessoas e veículos não caiam na cratera. Esse problema que está aí, veio nessa chuva que deu, isso aí desarmou. Mas isso aí já foi comunicado ao vereador do bairro. Até aconteceu um acidente para vir consertar o defeito que eles fizeram. Ainda no bairro do Maceió, nossa equipe de reportagem encontrou uma casa que foi abandonada pelo proprietário após as chuvas de 2010 que causaram a conhecida tragédia do Morro do Bumba, que deixou cerca de 500 famílias desabrigadas. A construção está abalada e corre risco de cair sobre uma creche da região. Nós ajudamos, não as pessoas, né? Porque quando começou a cair o rapaz não estava aí. O rapaz tinha saído antes para cada vizinha dele ali. Aí quando começou a desmoronar aí nós chamamos ele, aí ele veio e tirou as coisas dele. E depois que ele saiu daí começou a cair as coisas. Durante a entrevista concedida ao Passaponte Notícias na última semana, o diretor administrativo da Secretaria de Defesa Civil, Major Wallace Medeiros, afirmou que 30 pontos com sirenes serão instalados em comunidades de Niterói para alertar os moradores quando houver possibilidade de deslizamentos. Passou por uma avaliação criteriosa de local seguro para a sirene ficar e ser mantida no local mesmo com chuvas intensas, não haver problema da sirene cair de algum lugar. Houve também um trabalho de mobilização das pessoas, de conscientização das pessoas acerca da sirene, para que as pessoas não entendam que a sirene está levando risco. A sirene que está apontando... Não, a sirene é simplesmente um instrumento que vem sendo usado em todo o Estado e com muito sucesso, com muito sucesso, diga-se de passagem. Esse trabalho de conscientização que foi feito com pessoas de todas essas 25 comunidades. A gente fez um seminário em que a gente reuniu mais de 160 pessoas de todas essas comunidades e elas receberam orientação sobre como é que a sirene funciona, como é que é o ruído da sirene, quais são os procedimentos a serem tomados quando a sirene tocar, ou seja, a gente cercou de todas as circunstâncias, todas as contingências locais, para depois, o local pronto, ele receber o equipamento chamado sirene. Mesmo com a posição das autoridades, o medo que existe entre os moradores de áreas de risco é o de que, antes da chegada das soluções, aconteça em Niterói o mesmo do que aconteceu no Complexo do Alemão nesta semana, quando uma casa desabou. Nós estamos em área de risco, não é não? E é um perigo, não tem meus netos, tem minhas filhas, nós temos que ver isso aí, providência. Ele prometeu a gente de vir ao morro fazer a barreira, até agora não veio, não é? E está muito perigoso essa barreira, a encosta está toda caindo, toda caindo. É um perigo. É um perigo. É um perigo. É um perigo. Amém. Amém. Vazamentos de esgoto têm sido frequentes na cidade de Niterói, conforme noticiamos diariamente. Dessa vez, nossa equipe de reportagem recebeu denúncias da existência de outro vazamento, mas agora na altura do número 158 da Avenida Desembargador Lima Castro, no Fonseca, próximo à esquina com a rua São Geraldo. Aqui o Fonseca é meio abandonado. Acho que esqueceram do Fonseca. Principalmente ali no Barro Chique, você, cada 10 passos que você anda, você pisa no esgoto. Está sempre vazando, molha tudo, faz um estrago. Então acho que vale a pena eles procurarem ver mais o Fonseca. O Fonseca está muito abandonado. Eu não sei o que fizeram aí, esqueceram da gente. Essa senhora, moradora do bairro, reclama de esgoto da região ter contaminado a água potável da casa onde mora. Ela afirmou que a concessionária Águas de Niterói, responsável pela distribuição de água no município, após saber do problema, interrompeu o abastecimento da residência. Porém, nenhuma solução foi tomada. Há seis meses atrás, a água contaminou com esgoto no meu hidrômetro. Botei na justiça, ganhei. Chega na hora, eles dizem que não é o problema deles. Agora, desde a semana passada, dia 30, eles vieram aqui, constataram que está com esgoto novamente dentro do meu hidrômetro. Eu estou sem água. Imploro para pedir a pipa. Eles não fazem nada. Eles não mandam nenhum carro à pipa. Segunda-feira, eles vieram aqui, lá, claro, o rapaz pediu, o técnico Alexandre, que faz análise da água, constatou que está com esgoto de novo. Eles não mandaram a pipa nenhuma. Nenhuma. Eu quero uma solução. A gente bota na justiça e chega na hora, o advogado deles diz que é mentira da gente. A gente tem foto, eu tenho protocolo, tem tudo que vocês quiserem. Segundo moradores do bairro, o problema existe há cerca de dois anos. E o que mais incomoda é o forte mau cheiro. O volume do vazamento é tão grande que a água chega a percorrer um quarteirão da avenida. Eu acho uma vergonha. Soltei aqui, quase que levei um banho agora, de esgoto. E uma rua principal, uma cidade como Niterói, é uma vergonha. Para o morador, mesmo não morando aqui, eu acho vergonhoso. Mas meu filho mora, né? Estou até com medo de vir água em cima da gente aqui. Mais de dois anos, constantemente, praticamente todo dia, diário, entendeu? Isso daí se tornou uma coisa crônica, que não tem jeito. Eles vêm agora, daqui a meia hora já volta a vazar, é dia e noite, esse mau cheiro terrível, jogando água nas pessoas que ficam no ponto do ônibus, entendeu? Então é uma coisa insuportável, ninguém aguenta mais. Os níveis estão até fazendo, fazer um protesto aqui, fechar a rua, que ninguém aguenta mais isso, entendeu? A população não aguenta mais isso. O que foi? É, dá para perceber quando alguém não está bem preparado, né? Faça Vestibular Universo com Fies sem fiador. Além da estrutura completa, para você aplicar nos laboratórios o conteúdo da sala de aula, agora tem Fies sem fiador. Inscreva-se já no vestibularuniverso.com.br e saia bem preparado. Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Olha, Cristiane, o jovem Gabriel Albuquerque, de 18 anos, passava pela rua Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, no bairro Engenhoca, por volta das 7 horas da noite da última quarta-feira, quando foi surpreendido por um veículo, modelo não identificado, de cor vermelha. Ocupantes do automóvel atiraram diversas vezes contra o rapaz. Moradores do bairro chamaram o corpo de bombeiros, que levaram Gabriel ainda com vida para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O caso foi registrado na delegacia do Fonseca. Voltamos ao estúdio. E para quem trabalha na educação municipal de Niterói, eu trago uma boa notícia. O prefeito da cidade sancionou nesta quinta-feira o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores municipais de educação. Entre as principais medidas do plano estão a equiparação dos cargos de Professor 1, 24 horas, ao de Professor 2, 16 horas, equiparação dos cargos do Grupo de Apoio ao de Agente de Educação Infantil, equiparação dos cargos dos grupos técnico e científico ao de pedagogos, adicional de insalubridade para merendeiros e auxiliar de serviços gerais, entre outros. O plano entra em vigor em 1º de janeiro de 2014 e contará com um investimento de aproximadamente R$ 100 milhões nos próximos três anos. Apoio do Fonsecação Infantil, equiparação dos cargos do Grupo de Apoio ao de Agente de Educação Infantil, Amém. 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 Rádio Mania. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Rádio Mania. Rádio Mania. Rádio Mania. C'est parti. É, dá para perceber quando alguém não está bem preparado, né? Faça vestibular o universo com Fiesse Enfiador, além da estrutura completa para você aplicar nos laboratórios o conteúdo da sala de aula. Agora tem Fiesse Enfiador. Inscreva-se já no vestibularuniverso.com.br e saia bem preparado. Inscreva-se. 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 está crescendo e conquistando espaço no Brasil. Todo ano a gente tem um brasileiro, esse ano já foi realizado o quinto brasileiro e dessa vez esse ano a gente conseguiu, com o apoio da Caixa, estar realizando esse campeonato no final do ano, que na verdade tem as seis melhores equipes do brasileiro, são as quatro primeiras equipes que jogaram a primeira divisão e a campeã e vice-campeã da segunda divisão do brasileiro desse ano. Então aqui estão as melhores equipes que a gente tem no Brasil, a gente já tem praticando mais 12 equipes, filiadas são mais 15, estão ainda começando algumas outras e aqui hoje a gente tem as seis melhores. O rugby em cadeira de rodas rendeu um belo título para Alexandre, o de melhor atleta de rugby de 2013. Foi uma sensação muito boa, muito orgulhoso que eu fiz durante o ano, batalhei bastante, eu acho que meu objetivo maior eu cheguei ontem, que era ser o melhor atleta do ano. Este ano os atletas de rugby trouxeram importantes títulos dos Estados Unidos e da Colômbia. O objetivo dos jogadores é vestir a camisa verde e amarela e ficar entre os três melhores nos Jogos Rio 2016. Eu acho que o principal objetivo agora de todos os atletas é chegar na seleção e poder participar de 2016, que é um sonho disputar uma Paralimpíada e atualmente eu estou na seleção, estou conseguindo me manter na seleção e o meu sonho é 2016 e futuramente continuar, ser um atleta profissional como hoje em dia eu já sou. O time de rugby é composto por 12 atletas e o atual campeão é o Gladiadores, que veio de Curitiba para competir o campeonato em Niterói. Minha trajetória no rugby em cadeira de rodas começou em 2009, quando eu era estudante de Educação Física lá na Unicamp. Fui fazer meu estádio, fazer meu trabalho de conclusão de curso, depois em 2011 eu ingressei no mestrado e ao mesmo tempo consegui o cargo de técnico no time da Deacamp, que é esse que está aqui do lado de vermelho, inclusive. Fui duas vezes campeão brasileiro pelo time da Deacamp em 2011 e 2012, aí terminou meu vínculo de mestrado com a universidade, que era parceira do time. Aí o Carlos Camarós, que é o meu patrão hoje, me ofereceu o contrato para ir para Curitiba e em janeiro desse ano eu fui para lá, contratado como técnico. Isso aí, em agosto de 2013 a gente se sagrou campeão brasileiro pelo Gladiadores. As seis primeiras equipes do ranking brasileiro estão competindo neste campeonato. A final acontecerá no sábado, às seis horas da noite. Que vença o melhor! Marcos, Marcos, Marcos! Marcos! Amém. 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 Amém.